Ministério da Saúde confirmou um caso de reinfecção causada pela variante do coronavírus no Amazonas. Em Rondônia, médicos estão com suspeitas que essa reinfecção também já chegou ao Estado. O alerta foi feito hoje pelo médico Álvaro Galvão, ex-secretário de Saúde do município de Jiparaná. Segundo ele, esta variante que foi descoberta no Amazonas já pode estar em Rondônia, já que tem um caso de uma mulher no município que foi reinfectada pela terceira vez. Nós precisamos levantar a possibilidade de que Jiparaná ou Rondônia em toda já esteja enfrentando a presença desse vírus mutante. Conversando com os médicos, doutor Abraim e doutor Luiz Henrique, que é infectologista, Nós chegamos à conclusão que nós estamos tendo pacientes que estão tendo reinfecção e tivemos inclusive uma paciente que teve clinicamente diagnosticada três infecções. Como nós vamos identificar a presença desse vírus mutante ou não? Será através do sequenciamento genético desse vírus. Por isso nós vamos ter que buscar o LACEN, a presença do governo do Estado e um órgão federal para fazer esse sequenciamento genético. Já estamos lançando mão desta atitude. A piora na situação em Manaus pode estar relacionada a esta nova variante. O médico alerta que o estado de Rondônia deve estar preparado, caso a suspeita seja confirmada. Riscos de nós termos uma infecção, uma transmissibilidade maior e de casos muito mais graves, como nós já vemos percebendo, pacientes que chegam com oxigenação muito baixa, sintomatologia muito intensa, uma quantidade maior de pacientes. Onde nós tínhamos antes uma família com uma pessoa, agora nós temos uma família com todas as pessoas contaminadas. Então há realmente uma diferença do que está se apresentando nessa segunda onda em relação ao que nós tínhamos na primeira onda. Para muitos pesquisadores, a nova variante pode ser a explicação para esta recente explosão de casos. Mesmo as pessoas que já tiveram o vírus, se estão presentes de um vírus mutante, a probabilidade é um pouco maior do que ser o vírus comum normal que nós tínhamos anteriormente. Ixi Maria, eu quase que não dou conta do comum, imagina essa tal de variante aí, né? Deus nos livre e guarde, né?